A entrada do shopping, é aí ó, nós entramos por aí, do lado tem um hotel, são dois níveis bem altos, aonde, tá vendo ó, tem vários estacionamentos, aqui tem uma estação do metrô, olha aí ó, uma estação do metrô, e nós fomos naquelas quatro torres ali ó, e nós estamos fazendo isso, nós estamos indo em direção a um lado, e depois a gente vira em direção a outro lado, olha aí pessoal, olha, olha o tamanho do trem, Olha, olha como ali ó, tá vendo, olha o tanto de coisa que tem, Perfeito, né, se eles conseguem, Bom, nós vamos ao cinema, olha o cinema, o cinema, os caminhões de entrega das coisas, Nós vamos hoje tentar alterar um pouco a nossa, aqui ó, Na Catá, olha lá, Nós vamos nessa loja da Catá aqui, Espetáculo, né? Espetáculo. Os caras tem dinheiro. 10 horas por!! 20 horas por... Só the back 7 horas por aqui, You can see when everyone isn't and & 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 direct! 25 minutos. Bueno... Tranquilo... zeniu um o problema,